Ele pediu um presente inútil, aí eu falei, ó, vodka sem álcool é meio inútil, inclusive diz... No vodka. Exato. É uma coisa que se usa às vezes no contexto diplomático, porque muito diplomata tem que participar de negociações, com frequência vai na recepção, tem que brindar. Por exemplo, assim, até aqui em São Paulo, na semana que vem tem Dia Nacional da África do Sul. No dia seguinte tem o Dia Nacional de, sei lá, outro país. Então, muito diplomata precisa constantemente estar em jantares, comemorações, dias nacionais. Então, toda hora você tem que brindar. Faz parte do seu trabalho. Faz parte do... Faz parte do trabalho da política internacional. E da etiqueta. É. E às vezes até mal visto o sinal BB. E durante as negociações comerciais, por exemplo, tem muito relato sobre, enfim, muito consumo de álcool, etc. Agora, inclusive diplomatas dizem que os soldados morrem pela pátria e a gente bebe pela pátria. Isso é o olho. Tanto que no mundo diplomático, antigamente, era visto como uma coisa fundamental. Para ser um bom diplomata, um bom negociador, você precisa saber beber. Só que aí tem um elemento, e por isso surge essa garrafa sem álcool, que muitas vezes você tem que pegar um voo de 12 horas para alguma negociação, tem um jantar, todo mundo tem que brindar, todo mundo tem que beber. No dia seguinte você pega outro avião, vai para outro país, você dorme pouco e tem outra. Você está negociando lá. Tem que estar com a mente totalmente afiada, né? Tanto que tem muita, na história diplomática, tem muitos momentos em que um lado conseguiu obter vantagens, porque o outro estava completamente bem. Que estratégia maravilhosa. E uma delas até tem muito a ver com a história atual. Ah, é? Que quando o presidente da Polônia, no início dos anos 90, marcou um jantar com o último líder da União Soviética, o Gorbachev, para pedir que a União Soviética permitisse a adesão da Polônia à OTAN. E o Gorbachev ficou tão bêbado, mas tão bêbado, que ele topou no final. E o Leic Valança, o presidente da Polônia, era líder sindical. E ele tinha um histórico de longuíssimas negociações, etc. Então o cara sabia beber muito. E aguentar. E ele tomava junto, e ele falou, vamos brindar mais uma vez. E os assessores do Valança estavam começando a cair das cadeiras. E no final, o Gorbachev topou, e os assessores falaram, não, 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 vocês não sabem. Ele, não, me deixe, me deixe. A Polônia pode entrar na OTAN. Nossa. Depois, a União Soviética tentou dizer, não, não foi bem assim. O cara estava... Enfim, tudo isso para dizer, é comum às vezes que a agenda dos caras, dos negociadores, fica tão puxada, que às vezes eles brindam, o diplomata brinda com um drink falso. Entendi. Por quê? Porque o assunto é super complexo. Por exemplo, agora tem as negociações nucleares com o Irã. Rússia. Se você chega numa negociação com a Rússia, tem um copinho de vodka na hora do almoço. E assim, eu não sei se você está... Você costuma beber durante o dia. Mas muita gente fica com muito sono e a gente faz muita história oral com ex-diplomata, ex-chanceler, ex-presidente. E vários políticos me disseram que negociar com líderes russos é complexo, porque na hora do almoço eu já tomo dois copinhos de vodka. E você tem que arturar. Não é só pensar, é ficar acordado enquanto o outro está falando, etc. Com tradução, é difícil. Você precisa muitas vezes falar outro idioma. Então, quando você já tomou alguns, você está numa situação complicada. Seu outro, enfim, está mais... É, mais atento. Mais atento. Então, tem um monte de bebidas assim que é engraçado, porque a consistência fica igual. Então, você está servindo aí para todo mundo da festa a bebida real, enquanto você está tomando esse drink. Sem álcool. Sem álcool. Que engraçado isso. Sem álcool. Sem álcool. Sem álcool. Sem álcool.